Como é que está a situação da formação do chamado Superblocão? O senhor participou ativamente desse processo. Qual a intenção desse Superblocão? A nossa legislação eleitoral, de um tempo para cá, ela impõe que os partidos comecem a se aglutinar. Primeiro vem a cláusula de barreira, que é difícil ultrapassar. Você vê partidos históricos que têm algum tipo de identidade ideológica muito forte, como o PCdoB, ele teve que se federar com o PT sob pena de submergir. Essa realidade obriga que os partidos comecem a conversar para cada vez mais a gente diminuir esse espectro. A gente tinha na Câmara de Funcionamento, durante a legislatura passada, 28 partidos. Imagina, é uma mesa com 28 líderes, tudo se dificulta. Essa realidade está se mudando. Nós temos hoje uma composição em que quase a Câmara inteira hoje está em quatro polos. A federação do PT de um lado, o PL, que já é por si só um partido muito grande, de outro. E dois grandes blocos, que é o nosso bloco com 175 deputados. E um outro bloco que foi constituído lá de centro também, com 142. Aí você consegue aglutinar mais e fazer com que as coisas caminhem em uma velocidade maior. E termina sendo melhor para a democracia.